Já me decidi Já me decidi Deixar-me seduzir Guiado pelo Espírito de amor Quero me derramar em Ti, Senhor Entregue em Tuas mãos O resto do meu coração Vai ser preciso refazer Cada parte do meu ser Molda-me, cura-me, Senhor Jesus Molda-me com Tuas mãos, Senhor Jesus Molda-me, curta o mal que existe em mim Já não sou mais eu quem vivo É Cristo quem habita em mim Já me decidi Deixar-me seduzir Guiado pelo Espírito de amor Quero me derramar em Ti, Senhor Entregue em Tuas mãos O resto do meu coração Vai ser preciso refazer Cada parte do meu ser Molda-me, cura-me, 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 cura-me Molda-me, cura-me, Senhor Jesus Molda-me com Tuas mãos, Senhor Jesus Molda-me com Tuas mãos, Senhor Jesus Tão mal que existe em hoje Me hydrogen mais Nu たveu pelo Espírito de Deus Primenta-me com Tuas mãos, Senhor Jesus Molda-me com Tuas mãos, Senhor Jesus Legenda Adriana Zanotto